E normalmente, quem não é terapeuta, nem nada, que veio aqui pra estar sabendo, pra estar conhecendo os florais, o que você pode estar fazendo? Poxa, eu tenho meu irmão que ele está numa vida meia distante, entrou pra bebida e eu não sei não se ele não está usando droga, o que eu posso fazer pra estar ajudando ele? O floral pode estar ajudando pra melhorar o sistema emocional dele, pra tirar ele dessa ansiedade, pode, pode trabalhar muito, não precisa trazer ele aqui, não precisa falar, você veio, disse o problema, a gente vai estar trabalhando, você pode levar um floral e colocar na comida, por exemplo, tá? Você pode colocar lá no suco dele e aí, aos pouquinhos, ele vai se tratando e você vai tratando ele, ó, agora ele melhorou nisso, nisso, o que você acha? Ah, então agora, nessa fase, a gente pode estar usando o floral e assim vai, você continua dando, dá no suco, dá na comida, ah, mas aí ele não toma suco, dá na água, dá no café, dá na, põe na bebida alcoólica, você entendeu? Põe na roupa, então você faz de todo, seca de todas as maneiras, você entende? E aí é onde você consegue fazer um resgate, daqui a pouco quem está sentado ali na sua frente? Ah, minha irmã me trouxe aqui e ela achou que eu estava me sentindo melhor, não sei o que, então o que que é? E aí a gente, como é? Aí sim, ela vai me trazer o que que levou a bebida, o que que está trazendo a droga e aí a gente vai tentando resgatar o indivíduo como um todo, tá? Então o trabalho é maravilhoso, gente, vocês não tem noção, então vocês que não são terapeuta floral, que vocês vieram aqui para conhecer o trabalho do floral, ele funciona dessa forma, tanto a distância, a pessoa não precisa ir, você, ah, é o meu marido, meu marido só falta me bater, ele precisa e chega em casa, ele não vê ninguém, ele não elogia nada, chega, come, deita e dorme. Tá bom, então vamos trabalhar isso, vamos trabalhar essa hostilidade dele, vamos dar uma amenizada e aí depois você convida ele para vir aqui. E aí é onde você vai ter uma resposta muito boa e todo mundo fica feliz, né? Que essa é a nossa intenção, é a pessoa se encontrar, é a pessoa ficar feliz. E essa vontade que você tem que a pessoa seja feliz é tão boa, mas é tão boa que só da sua vontade parece que ela já melhora. Fala, Bé. Já que você mencionou o alcoolismo, eu pretendia levar esse vídeo, o Respe, para um alcoólatra em recuperação, mas agora estou pensando, tem o conservante aqui, é... Conhaque. 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 Então, isso é prejudicial, de repente uma gotinha de conhaque, o mínimo de conhaque que tem aqui vai aflorar aquela vontade dele beber de novo. Você acha isso, é isso que você está perguntando? Pode ser, estou perguntando. Tá, todo mundo ouviu a pergunta dela? Eu ouvi dizer que quem está em recuperação, a foto em recuperação, não pode nem pôr na boca um bombom que tenha licor dentro. Tá, então assim, na formulação dos florais, existem algumas componentes que a gente pode estar colocando como conservante. Tem o glicerina que eu uso para recém-nascido, eu uso, por exemplo, para o meu cachorro, às vezes para o cachorro eu uso para a criancinha, que ele é docinho, tá? Ele é um pouco adocicado e tem, e para, nesse caso, do alcoolismo. Tem no caso, glicerina, tem no caso o vinagre, vinagre de maçã, que aí eu coloco, você pode colocar na salada, você pode colocar na comida, no feijão, você pode colocar em qualquer canto, na casa, no travesseiro, tá? Eu tenho que pedir uma formulação. Aí você pede uma, olha, não pode ter o conteúdo do, ou então, o brand existente nessa forma, como o resque é um floral que normalmente a gente dá mais horas, o que você pode fazer? Põe um brand, se ele é a 30%, pede a 15%, 10%, então vai ficar nada de álcool, quase, entendeu? Não, esse vidrinho que você ganhou fica para você, você não dá, tá? Então, 30% já é forte, então você pode dar ou 10% de conhaque, porque vai, como você vai dar várias vezes, então não vai ficar guardado muito tempo, então não tem problema nenhum, não vai se estragar. Ou então, no caso de glicerina, aí a pessoa fala, ah, mas a minha mãe é diabética, eu não posso com glicerina, dou com vinagre de maçã. Aqui vocês têm vários tipos diferentes. Precisa se informar ali com as meninas que são, tem uma pessoa especial que prepara, não é todo mundo que prepara, aí eu já não sei. Mas normalmente eu trabalho dessa forma, nós trabalhamos dessa forma, então a gente vai com cada caso, tá? Mas ela toma muitos psicotrópicos, por exemplo, né? Que são, ah, toma gardenal, porque tem crises convulsivas, depaquene, toma apliquitil, toma não sei o que, e você entra com um floral desse, fica meio difícil. Então eu dou com vinagre de maçã ou com glicerina, mas ela também, além de usar tudo isso, ela também é diabética. Ah, então entra com vinagre de maçã. Deu pra entender? Então a gente tem os recursos. Então os veículos de conservação, tá? Então, todo mundo entendeu a pergunta dela, né? Tá? Então existe meios, não adianta falar, ah, não vou dar floral porque não pode. Existem recursos, a gente, o que não pode é deixar de dar, certo? Então é isso. E outra coisa também, igual você falou, ah, ele está em estado de evolução, de tratamento. O resco já não é indicado, porque o resco, ele já chama resgate, né? É um resgate, então o resco já não é indicado. Precisa ver agora que momento que ele está, ou se é de dúvidas, não sei o que fazer da minha vida, se eu vou ali ou se eu vou aqui, ou se é de culpas, o que eu fiz da minha vida, fiz minha irmã sofrer, fiz não sei quem, isso aí fica, e aí ele vai voltar a beber por conta de tanta culpa. Então você pode dar paine pra ele, misturar os seus plenandos, você entendeu? Que é das dúvidas. Então existe, o terapeuta floral tem que analisar isso. Ele não pode chegar lá e falar, toma resco. Resco é uma essência floral que o doutor Bach fez pra resgatar no estado de emergência e ponto. Agora o estado de tratamento, o floral de tratamento não é esse. Ele tem que ver qual é o momento que ele está de tratamento, de evolução da doença dele, do padrão de desarmonia dele, desculpa, o padrão de desarmonia dele, qual é o momento que ele está pra gente poder fazer evoluir isso. Tá bom? Quem mais tem alguma pergunta? Tudo bem? Então é isso, pra vocês que não são terapeutas, o floral tem esse recurso. De você pegar, entrar numa situação de terapia floral, a pessoa não vai, você quer mudar uma situação que está vivenciando em casa, aí normalmente o terapeuta floral, ela vai dar dois florais. Um pra aquela que veio buscar, né? E um que pra tratar. Então tá, meu marido veio, ele tem essa situação assim que eu não aguento mais. Então eu dou pra ele tá melhorando, dando uma harmonizada no padrão de desarmonia que ela me verbalizou. E eu dou um outro floral com o padrão de desarmonia dela, porque num relacionamento ele nunca é culpado sozinho. Ela tem 50% de culpa e ele 50% de culpa. Vocês concordam? Ninguém é culpado totalmente, coitado do homem. Né? É, 50% seu, 50% dele. Então o padrão de desarmonia só 50%...